E aí seus caras de rato, tudo de boa rapaziada? Eu tô de boa, mano, espero que vocês também estão de boa Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o novo bug do Kappa, beleza? Então você que tá chegando agora já deixa o like, já se inscreve no canal, dá essa moral pro rei, beleza rapaziada? Tamo junto é nóis, e pra quem tá perguntando sobre as lives, as novidades, vou começar mês que vem fazer live, beleza? Só mais que boa, quem quiser saber o canal, só deixar aqui nos comentários que eu vou mandar pra vocês E bora, bora, tá rapaziada? Pro vídeo Quem tá chegando agora rapaziada, não se esquece de deixar o likezão aí, se inscrever no canal quem é novo Dá essa moralzinha que agora é vídeo todo dia, esqueça tudo, só bora rapaziada Aqui né, já vai vir no treinamento, tá rapaziada? Não, calma, eu não vou no treinamento não Só um minuto, eu vou entrar no gladiador e quitar, tá? Porque como eu abri o jogo agora Normalmente, quando você entra no treinamento, o bagulho buga, tá rapaziada? O bagulho buga eu não consigo gravar vídeo, eu vou entrar no gladiador e quitar aqui rapidinho, tá rapaziada? Só que eu me ensinei sempre o speed ainda pelo discord Toda hora eu entrava no jogo e entrava no treinamento, né tropa? Entravava muito, 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 muito mesmo Agora acho que eu posso entrar no treinamento de boa, sem travar nada, pelo menos eu acho, né? Vamos ver aqui e ficar de boa, né rapaziada? Rapaziada, o bug que eu vou ensinar pra vocês hoje é um bug aí que eu já trouxe no canal antes, tá ligado? Só que é um bug que eu não trago muito, tá rapaziada? Porque é um bug que muita gente pensa que é mentira, né? Só que eu sempre mostro aqui nos canal que não é mentira, né? Qual que é o bug rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui, né? Esse bug ele normalmente funciona mais com a 12 Com arma de um tiro, mas eu vou usar a 1p, tá? Porque é duas armas que eu uso mais, que é 12 em 1p, né? Que é tipo a T-Squadro de boaça, né? Então rapaziada, ó, primeiramente já vou vir aqui e... Calma aí, não, cliquei errado aqui Já vou aumentar a transparência aqui do bagulho de atirar pra vocês verem, tá rapaziada? Como que faz basicamente o bug, beleza? Aqui, rapaziada, primeiramente de tudo, o que vocês vão fazer, tá ligado? Vocês vão pegar a manha do movimento, tá rapaziada? Ah, como assim é a manha do movimento? Rapaziada, o bug é o quê? Você vai mirar no pito do cara, tá ligado? Normal E você vai fazer esse movimento aqui, ó Deu pra entender? Primeiro que você vai... Em vez de você subir capa assim Você vai arrastar a sua mira assim e subir, tá ligado? Vai ser esse movimento que você vai fazer, ó Que aí no caso, na realidade, já fizer isso aqui, ó Tá ligado? Então no caso é fazer isso aqui, troca, ó Tá vendo, ó A mira mesmo que dá, tipo... Uma voltinha da capa E você fazer certinho isso aqui, troca, você vai dar só capa Não tem como, tá ligado? Com a 12 já é diferente Em vez de você fazer isso aqui, você vai arrastar pra baixo e subir Só que muito rápido, tipo assim, ó Tá vendo, ó Ó Tá vendo que o arrasto pra baixo Se eu vou fazer com o mouse aqui Eu acho que eu consigo fazer com o mouse, ó Tá vendo, ó Arrasto pra baixo e subo, ó Agora errei Errei de novo Você arrasta pra baixo e sobe, tá vendo que vai? Troca aqui com o mouse é muito ruim de fazer, mano, ó O mouse é literalmente muito ruim de fazer, mas, ó Tá vendo, ó Você meio que joga pra baixo Aqui, ó Joguei pra baixo e subi, tá vendo, ó Joguei pra baixo e subi Joguei pra baixo e subi Torreando zoom Por conta que é... É um mal, tá? Se eu jogar aqui, normalmente vai ser muito difícil Errar se eu jogar, tipo No mouse normal mesmo aqui, ó Tá vendo, troca? Tipo, agora na setinha é muito difícil De ensinar Mas eu acho que se pegou amanhã, tá ligado? Se joga pra baixo E sobe, tá ligado? A tropa, tipo Vocês pegou amanhã assim da 12 Da 1, não é assim Tá? Se não joga pra baixo e sobe Tem até como fazer Eu jogo pra baixo e sobe Se calma, já fica, ó Você viu? Como fica a 1, ó Calma, já fica muito ruim fazer isso Calma, eu gosto de fazer o que? Jogar pro lado e subir Tá ligado aí, tá? Fui jogar, tirar uma parede Tira no boneco Jogar pro lado e subir Calma, eu faço isso aqui, ó Tá ligado, ó Esse movimento K12, eu faço esse aqui, ó K12, eu pego aqui, ó Faço esse movimento, ó Vai acertar na cara do cara, ó Não tem como, tá ligado? E calma, isso aqui, ó Então, esse aqui é o 2 de movimento Então, calma, no caso Fica assim, tá ligado, troca, ó Você pode ver que é a mira meio que tá no peito Mas escata a capa do cara, tá ligado, ó Por quanto ela sai do peito E por quanto ela tá na cabeça Basicamente isso que é O famoso bug, tá, rapaziada, ó Vocês podem perceber aqui, ó Tá vendo, rapaziada? Meio que Vamos pôr, a mira tá ali no corpo dele Isso E uma dica que eu dou pra vocês Treinar e pegar a prática disso aqui, rapaziada É vocês verem aqui no treinamento E ficar fazendo tudo da hora Lembrando, você não vai jogar a mira pro lado E subir assim Você vai pro quê? Vai dar um tiro aqui, ó Vamos pôr, né Um tiro no peito do cara aqui E você vai fazer esse movimento aqui, ó Zoom Não precisa ser lento É rápido, tá galera É movimento rápido, ó Ó Fica fazendo rápido No começo aí Você não vai tá dando nenhum capa Provavelmente Vai dando um, dois Mas Você pode perceber que Que no momento é certo E de dois é mais certo ainda De dois é mais fácil Você joga pra baixo e sobe, tá ligado? De dois é muito mais fácil Vai jogar pra baixo E vai subir aí, ó Tá ligado, troca? Tem que levar cuidado Pra não jogar muito pra baixo Ficar tapei, tá? Tem que pegar aí o time certo, tá ligado? E já a um pi A um pi o pai já tem as mães Há muito tempo O pai já faz esse bug aqui, troca Não é de hoje, tá ligado? Não é de hoje, literalmente Eu tenho um canal Eu tenho um vídeo no canal aqui, troca É Eu vou fazer um react desse vídeo aqui Pra vocês ainda A treinada ainda Acho que talvez no próximo vídeo Eu vou fazer um react desse vídeo, tá ligado? Mostrando pra vocês o bug Que nesse vídeo Acho que foi três anos atrás E eu já usava esse bug Tá? Esse bug que eu tô mostrando pra vocês Três anos atrás Ainda tá até hoje, ó O Black, se vocês for notar Usava esse bug Quando ele dava muitos capas, tá? Se vocês for notar A vida dele faz isso aqui, ó Ó Sempre essa minha lua, ó Eu tô fazendo com o mouse aqui Porque se eu der qualquer tiro Vai mostrar que eu tô subindo o capa Assim eu tá subindo o capa, tá vendo? Por isso que eu faço com o mouse Pra vocês terem a ideia, tá ligado, troca? Sempre vai ter esse movimento Então vocês podem notar aí nos vídeos famosos Vídeos dos caras Vai ter sempre esse movimento Sempre, sempre Porque É o que realmente os caras usa E tipo assim Eu tô mostrando pra vocês agora Mas eu usava isso aqui já há muito tempo, tá ligado? E eu também já trouxe vários vídeos no canal Mostrando isso aqui Só que muita gente fala Ah, não funcionou Porque é trem, não, tá ligado, troca? É trem Quando você pegar Você vai ver que O bagulho Quando você pegar uma sede Já era, mano Capa, você não vai errar mais nunca Treva Qualquer tipo que você dá Assim vai ser na cara Forte abraço aí, troca Tamo junto E rapaziada Vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o likezão Se inscreve no canal Quem é novo E tamo junto, hein rapaziada Me segue no Instagram Também tá no primeiro link da descrição Dá essa moralzinha Tamo junto, é nóis E só bora pro vídeozão Tropinha Quer dizer, vídeozão não, né Que acabou o vídeo agora Pro final do vídeo É nóis, troca Fé e boa Tamo junto Tchau